Cara, o dia poderia ter sido melhor, tivemos um problema de falha de motor na primeira especial, do meio para o final. Depois achamos que tivesse quebrado alguma coisa ali na parte de trás do carro, suspensão, no fim era só o step solto. E aí no deslocamento para a segunda volta tivemos uma quebra de homocinética traseira, ficamos 4x3 na verdade, nem 4x2. E aí comprometeu completamente, o carro está arrumando, vamos largar para o Prime e amanhã ver se tudo fica normal.